E aí pessoal, bom dia, bom dia a você, boa tarde né, que faz parte da família do canal GoldPot, meio dia e 37 já é, boa tarde. E boa tarde a você, que porventura está chegando agora em nosso canal. Galerinha, o seu GoldPot vai trazer para vocês aí um lançamento, isso mesmo, a galera me pedindo o site para investir no Pix, eu demorei para escolher um projeto aí que paga no Pix, porque a gente sabe que estava difícil aí o mercado com os projetos aí bem duvidosos, então eu procuro sempre aquilo que tem menos risco para mim, não é verdade? E eu encontrei aí um projeto que promete dobrar o meu aporte em 5 dias né, site de ciclo, a galera já ganhou muita grana aqui no canal com sites de ciclo, porque a gente faz ali aquele ciclo curto, e tem a opção de continuar no site ou retirar todo o nosso aporte junto com o lucro, eu gosto muito dessa modalidade, mas vale lembrar para você galera, você que está vendo o nosso canal hoje pela primeira vez, na verdade, eu gostaria de frisar para vocês, todo investimento online tem risco, ok galerinha? Existem as pessoas que podem participar do risco e existem as pessoas que não podem, você tem que ter um gerenciamento e caso você seja uma dessas pessoas que no momento você não pode aportar ali no site que eu vou apresentar o mínimo de 50 reais, não tem problema, aqui no nosso canal você encontra muito site, muito conteúdo que paga de forma gratuita, para você começar a fazer aí, a ganhar seu dinheirinho, começar a juntar um pouco, para você poder participar também dos sites aí de risco, ok galerinha? E eu estou falando aí da Itosho, isso mesmo, é um site aqui de ciclos, você vai se cadastrar da seguinte forma, clicou no link aí na descrição do vídeo, você vai pôr o seu número de celular aqui, esse site aqui, pelo que eu vi, ele é exclusivo para usuários do Brasil, para usuários que tem PIX, ok galera? Você vai colocar o seu número, aqui o número correto, tem que ser o seu número certinho, vai criar uma senha e vai clicar aqui na setinha azul, aqui em cima, enviar, clicando aqui ele vai te enviar um código OTP via SMS, vai chegar um número aí para você, você vai colocar aqui e vai clicar aqui na setinha verde, pronto, já era, fez isso, já está cadastrado, você já vai estar aqui, vai cair nessa página, você vai ter a opção de baixar o APK deles ou navegar pelo site, eu sempre faço pelo site porque fica mais fácil para gravar vídeo, aí eu vou clicar aqui em cancelar, você já está aqui na primeira tela deles, a primeira tela deles aqui já tem os planos, pode ver que eu tenho zero de saldo, eu vou fazer o depósito ao vivo junto com vocês, para vocês entenderem bem, aqui já começa com ciclos aqui, ciclos de 33 dias, 33 dias, depósito de R$49, no final de 33 dias ele fica R$727, não é esse ciclo que nós vamos fazer agora, ok? Fica calmo que a gente vai aqui nos ciclos mais curtos, que é o que eu sempre explico para a galera aí, ciclo de 5 dias, onde nós vamos depositar R$49 e sacar R$117, tá bom? Então, espera aí, só um segundo, nós vamos aprender a depositar saldo na plataforma, vamos aprender a ativar o nosso ciclo. Quero apresentar o site para vocês, aqui embaixo nós temos a aba Fórum, que é o fórum do site lá, aquele espelho é o que o pessoal está postando, e nós já temos aí, ó, comprovantes de transferência postados aqui, recebimentos de piques, olha aí, ó, interessante sempre dar uma olhadinha aqui, tá galera? Nós temos aqui a aba central, o atalho central, que é para você convidar as pessoas, olha aí, clicou em copiar, ó, você envia o link, link esse que você vai encontrar na descrição desse vídeo, ok? Você tem aqui, ó, sala de tarefas, isso aqui é muito bacana, olha aí, convidou 5 pessoas, ganha R$12, olha que bacana, convidou 10 pessoas, ganha R$25, convidou 50 pessoas, ganha R$180, isso aqui é bonificação, tá galera? Para você poder convidar os seus amigos aí, ser premiado por isso. E aqui o atalho da conta, onde você encontra todos, aqui os atalhos para facilitar a sua vida, tá? Site bem simples de navegar, muito fácil, gostei aí da Itoshu, então agora nós vamos fazer o quê? Um depósito, ver se funciona o depósito, tá? Para depois ativar o nosso plano. Vou clicar aqui, ó, em depositar, vamos ver o que acontece, ah, tá, já abriu aqui, montante, ó, a gente seleciona aqui embaixo, ó, veja que tem os valores certinhos para você depositar, tá galera? Que são os valores dos planos, tá? 49, 249, enfim, vamos no de 49, né? Então vamos ler o que o site traz para a gente. Por favor, não modifique a quantidade, ou seja, não mude o valor, tá? Não mude o valor do montante, a modificação não autorizada do montante de depósito resultará em que o depósito não seja acreditado. Cada depósito requer o pagamento, seja iniciado através da página, dessa página, então cada vez que você for fazer o depósito, você precisa entrar no site, vir aqui na página para gerar o endereço de depósito, ok? Depósito recebido dentro de 5 minutos, se não recebido dentro de 5, por favor, contate o serviço de atendimento ao cliente, e devido a muitos usuários depositando demais, por favor, tente mais tarde. Então caso não gere o link de depósito, nós vamos tentar mais tarde. É isso que ele está falando para a gente, falou para a gente não modificar o valor, enfim, e toda vez que entrar, que você quiser investir, você precisa entrar no site para gerar o seu novo endereço. Então vamos clicar aqui em depósito, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai gerar aqui, ó, um Pix, ah pronto, já gerou até aqui um código, um QR Code, inclusive aqui o valor está menor, vamos ver o que vai acontecer, não vou modificar, vou fazer certinho o que o site está pedindo para mim fazer. Então vamos lá, estou abrindo meu aplicativo bancário e eu já vou fazer aqui o primeiro depósito, vou fazer via o QR Code, então vamos lá, QR Code, pronto, leu direitinho, tá galera? Leu direitinho, vamos lá, estou enviando agora. Pronto, Pix enviado, tá? O valor foi menor, agora nós vamos pausar o vídeo, vou esperar cinco minutinhos para ver se vai acreditar de forma correta dentro do site, ok galera? Segura aí que eu já volto. Voltando, galerinha, voltando em algum, deu dois minutinhos, apareceu aqui pagamento bem sucedido, né? Então agora vamos voltar lá para o site, vamos fechar aqui, e deixa eu recarregar aqui a página, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, não apareceu ainda aqui o meu saldo, ainda não apareceu, apareceu agora, saldo em conta, 49, tá? Então aqui deve ser o saldo para saque, só pode, né? Saldo em conta, 49, então ainda ganhei um descontinho na hora de depositar, depositei 48 reais em algumas coisinhas, né? E aí veio para cá 49, então agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o plano mais curto que eu tenho aqui para poder fazer ativação do meu primeiro ciclo de cinco dias. Ó, vou comprar aqui, ok? Diariamente e tal, pronto, na verdade pago, investir, ó, aqui embaixo, tá aqui o botãozinho verde, ó, confirmar, investindo, seu nível VIP não pode, então peraí, seu nível VIP, deixa eu ver aqui, não pode exigir do produto, então vou cancelar, deixa eu voltar, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, eu acho que eu tenho que comprar esse aqui, ó, esse, vamos ver aqui, deixa eu ler o site, olha aí galera, coloquei o dinheiro, agora nós temos que aprender, agora tem que aprender ao vivo, segura aí. Voltando, galerinha, eu estou navegando aqui no site e eu já descobri aqui o primeiro detalhe, ó, aqui são planos do VIP zero, olha aí, ó, eu posso comprar o plano de 33 dias, acredito que depois de comprar esse plano, eu me torno VIP 1, vamos ver? Vou clicar aqui em comprar, vamos ver se eu consigo comprar, ok, confirmar, pronto, lá, foi bem sucedido, ok, consegui comprar um plano aqui, é, de 33 dias por 49 reais, agora a gente volta, tá, voltamos lá, vamos atualizar aqui o site, ó, já me tornei VIP 1, já apareceu VIP 1, então agora eu posso vir aqui no, diariamente, é, na verdade eu tenho que fazer um novo depósito e aí comprar o plano de 5 dias, ok, vou fazer isso em um próximo vídeo, agora eu já estou ativo como VIP 1 na plataforma e o meu próximo vídeo aí vai ser comprando o plano de 5 dias, porque nós temos que aproveitar, galera, o site novinho vai dobrar o investimento, assim que eu depositar nesse plano VIP 1, ele dobra o meu investimento e eu ainda terei lá um VIP rodando para 33 dias, ok, então a estratégia é essa, mostrada em vídeo ao vivo, tá, não, peraí, vai, vamos lá, já que o seu gol de pote está aqui, vamos lá, 49, vamos lá, vamos fazer aqui, vai, vamos fazer o que é certo, vamos mostrar completo aqui no vídeo, olha aí, já gerei outro endereço de pagamento e vamos fazer aí esse novo aporte agora, 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 ao vivo, galera, para ativar esse plano aí de 5 dias que é focado nesses planos aí que nós estamos, clicou, já leu aqui, estou enviando, pronto, vamos esperar aí, pronto, a minha instituição bancária já confirmou que mandou, ao vivo, hein, galera, o senhor gol de pote gosta muito de fazer as coisas ao vivo junto com vocês, porque aí, se surtir dúvidas, nós estaremos aí juntinho para retirar as dúvidas de todo mundo, então, lembrando, nós precisamos ativar um plano VIP 0 primeiro para depois ter acesso aos planos VIP 1, aquele que dobra o capital ali em 5 dias, ó, pagamento bem sucedido, é bem rápido mesmo, viu, galera, agora a gente pode entrar aqui na plataforma, pronto, veja que eu fiz dois piques hoje, ó, aqui, ó, bem ao vivo com vocês, eu vou cancelar aqui, vou fechar, é, vou atualizar a minha conta, ó, saldo em conta já aparece aqui, ó, já apareceu, ok? Então, agora, o que a gente vai fazer? nós vamos lá, ó, no plano diário, 5 dias e depois os planos são de 3 dias, ó, galera, ó, VIP 2, você pode pegar o plano de 3 dias, olha que bacana, então, vamos lá, vamos comprar aqui o plano de VIP 1, comprando aí ao vivo, confirmando investimento, ok, bem feito, pronto, agora estamos aí com dois planos rodando dentro do site, lançamento, site de ciclo da Itosho, né, e eu espero aí que todos tenham boa sorte, boa rentabilidade, link de cadastro na descrição do vídeo, vem com o seu gol de pote, vamos ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz, galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Então, vamos lá, vamos lá.